A internet está simplesmente furiosa por o que está acontecendo agora com a Microsoft. Chegou agora as notícias de que a Microsoft está fechando vários estúdios que ela simplesmente adquiriu há pouquíssimo tempo. E removendo os funcionários, realocando os funcionários, está uma loucura. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Porque as decisões da Microsoft não têm sido muito boas ultimamente. Então de mais nada, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Clica aí na descrição, inclusive, para você concorrer a 3 giftzão de Play, Xbox ou Playstation. Você escolhe aí e é totalmente 0800, beleza? Clica aí e vem comigo para o vídeo. Então, o Xbox já tinha se envolvido em algumas controvérsias um tempo atrás em relação ao Brasil. Porque eles aumentaram o preço do Xbox Series S, ficando praticamente inviável. E isso deu um estardalhaço danado. A gente viu um pouco sobre como estava a gerência, ou pelo menos a parte pública da Microsoft. Em poder anunciar, demorou tempos para anunciar ou para falar sobre. Apenas falou que ia diminuir e acabou. Não teve nenhum tipo de justificativa rápida ou nada para os jogadores. A galera ficou dias especulando ali. O que mostra algo meio esquisito nessa gerência em alguns momentos. E agora, galera, a gente teve aqui a notícia de que o Xbox vai fechar diversos estúdios. Vamos tentar entender um pouquinho isso aqui. Porque são vários estúdios ali da Bethesda, com a própria Arkane, que fez o Redfall na Arkane Wall, Austin, sendo fechada. Enfim, estão várias coisas aí bem complicadas. Até o estúdio Hi-Fi Rush, o jogo que deu um mega certo ali para a Microsoft e para o Xbox. Bem, teve um e-mail aqui que foi reportado pela IGN e foi enviado pelo Matt Booty. Ele é o chefe do Xbox Game Studio. E ele atribuiu os cortes à repriorização de títulos e recursos. Então, ele vai repriorizar os títulos, alguns títulos e os recursos que estão tendo. E o e-mail, que foi mandado pela IGN, está aqui. Hoje, estamos compartilhando as mudanças na Bethesda e Zenimax. E essas mudanças baseiam-se na priorização de títulos de alto impacto e investimento adicional no portfólio de jogos de grande sucesso no mundo e amados da Bethesda, que foram cultivados ao longo de muitas décadas. Duplicar essas franquias e investir na construção de novas exige que analisemos todo o negócio para identificar as oportunidades. Essa é a apresentação de títulos, significa que algumas empresas serão alinhadas com outras e alguns dos nossos colegas nos deixarão. Tipo, vamos mandar a galera embora aí. Então, aqui ele falou os estúdios e o que vai acontecer com esses estúdios. Primeiro, Arkane Walston, falou que o estúdio será fechado com alguns membros da equipe, se juntando a estúdios. Há outros estúdios para trabalhar em projetos da Bethesda. Então, a gente vai ter um fechamento do estúdio, parte vai para um outro e o resto fora. A Arkane tem uma história de criação de jogos inovadores, impactantes e um pedigree do qual todos deveríamos se orgulhar. A atualização anterior de Redfall será a última, porque eles encerraram todo o desenvolvimento do jogo. Então, o Redfall não vai receber mais nenhum tipo de atualização. Eu não sei se ele tinha atualização aí para vir ainda, inclusive. Se ninguém souber, me diga. O jogo e seus servidores permanecerão online para os jogadores se divertirem e ofereceremos ofertas compensatórias aos jogadores que compraram o Hero Pass. A Alpha Games Studios também será fechado. Eles agradecem a equipe por trazer Doom para novos jogadores. Quem não sabe, eles fizeram o Mighty Doom, que é um Doom mobile ali. E vão encerrar dia 7 de agosto e vão tirar a capacidade de jogadores para fazer compra do jogo. Então, o Mighty Doom também vai ser encerrado ali. Eu não conheço muita gente que joga. A Tango, Tango Gameworks também será fechada. Somos gratos pela contribuição da Bethesda e os jogadores de todo mundo. HiFi Rush continuará disponível para os jogadores na plataforma que está hoje. Então, o HiFi Rush não tem nada de online, mas a Tango... Cara, a Tango é muito bizarro porque a Tango fez um último título aí que, inclusive, apareceu ao GOT e o Starfield não. E foi um sucesso e os caras simplesmente estão fechando a Tango, cara. Tu imagina os próximos jogos que deram um pouquinho errado nos estúdios que a... Meu, não quero nem saber. A Roundhouse Games vai se juntar às Animaxi. E tem um papel fundamental para os nossos lançamentos recentes, para trazer a galera aí... Vai melhorar o The Order of the Scrolls e vai poder fazer mais para crescer o mundo e milhões de jogadores, né? Ele fala, né? Da nossa consolidação, das nossas equipes, para que possamos intervir mais profundamente, nosso portfólio, né? Enfim, fala aquelas coisas mais bonitas, né? Que é para poder não ficar tão horrível assim a notícia. E novas propriedades intelectais, pequeno número de funções e várias equipes editoriais também serão eliminadas. Aqueles cujas funções serão afetadas e serão notificadas hoje pedimos que tragam seus colegas que estão saindo... Tratem seus colegas que estão saindo com respeito e compaixão, fornecendo nosso apoio àqueles que forem afetados pelas notificações de hoje. E durante suas transições, incluindo benefícios. Indenização, não, 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 tá? Então a gente teve essa notícia... Ah, tá, ele também fala... Essas mudanças não são reflexos de criatividade e habilidade dos indivíduos talentosos, né? É só incompetência mesmo dos caras aí da diretoria. Reconheço que essas mudanças também prejudicam diversas equipes de suporte da CDMAX e da Bethesda que lançam nossos jogos no mercado. Estamos tomando decisões difíceis para criar capacidade para aumentar investimentos em outras partes do nosso portfólio e focar em nossos jogos prioritários. A Bethesda continua sendo um dos principais pilares do Xbox, com um forte portfólio de jogos e olhando para o futuro, há uma impressionante lista de jogos no horizonte. Só em 2024 tivemos Shattered Space, Fallout 76, Skyline, vai, é maravilhoso, muito bom, né? Indiana Jones, beleza? E o The Elder Scrolls Online, Golden Road, que eu acho que é a atualização do Elder Scrolls. A gente quer ler nossos planos, recursos, nos prepararmos para o sucesso, né? Nossas equipes da Bethesda, de software, blá blá blá, os outros estúdios que estão falando, né? Estarão bem, comportativas, estarão bem posicionadas para construir novas propriedades intelectuais, né? E até eles fizeram uma propriedade intelectual ruim, aí provavelmente eles serão fechados também, como a gente está conseguindo ver esse padrão aqui, né? Inclusive, a gente consegue ver que agora a Microsoft entrou na lista de estúdios que compra e fecha, né? A gente tem a Sony, que fechou aqui a Manchester Studio, a Japa Studio, a Pixel Plus e a Londo Studios, né? Fechou estúdios aí, que eram estúdios de longa data. A gente tem a EA, que adquiriu e fechou diversos estúdios, que por enquanto ainda segue a líder, né? Mas não sei até quando. A Visceral, a Mythic, a Bullfrog, a Orange, a Westworld, a Dreamworks, enfim, né? Diversos estúdios aí foram comprados pela EA e alguns anos depois também foram fechadas, tá? A gente tem aqui a nota da Arkane também falando aí, né? Que hoje foi anunciado que a Arkane vai fechar e não vai continuar a Redfall. Pra todo mundo que apoiou o trabalho e etc, né? Muito obrigado. Obrigado por, né, gastar tempo nos nossos mundos e tal, fazendo seu mundo. A Arkane e a Lyon vai continuar focando em... Que são duas divisões ali da Arkane, né? Então a Lyon ainda vai existir. E os jogadores de Redfall que pegaram o Hero Pass, né? Enfim, esses nomes aí vão receber ali alguma coisa ali do update, tá? Então é isso, né, o Redfall. E aí a gente tem também, inclusive, né, o Thomas Meshler, né? Que é o CIO aí que tá da Moonlight, da Moon Games Studios, né? Que fez o Ori e tá fazendo o Rest for the Wicked. Que inclusive a galera meio que criticou ele porque ele... Ele falou alguma coisa agora, eu não lembro 100% que foi do Game Pass e tal, né? E a galera ficou falando, ah, tá cuspindo o pato que comeu e tal, ficou criticando o cara, né? E no fim ele tinha razão. Ele falou pra todo mundo, né, está me perguntando aí pelos anos por que que nós não permitimos a Moon Studio ser comprada por uma publisher grande. Esse é o porquê. Nós vivemos através dos anos 90 e vimos o que aconteceram com os estúdios pequenos adquiridos pela EA. Nunca mais. Então, assim, é muito bom ver esse tipo de notícia porque a gente tem, por exemplo, a própria Laren falando que não ia ser comprada por nenhum estúdio grande porque esse tipo de coisa, mano, é diferente, né? É diferente quando você tem um estúdio, pô, um jogo deu errado, nosso, paciência, a gente vai manter mãos dadas firmes aqui, vamos fazer o nosso próximo Big Hit. Quando você está com uma empresa grande, é uma pressão muito maior e... Deu um negocinho errado? Vai embora, mano, vai embora, né? Porque é muito diferente quando você tem um estúdiozinho seu que você trata aquilo com amor e carinho ou quando você é mais um estúdio numa empresa maior. Então, o Thomas aí está bem certo do que ele falou. E, por isso, a gente tem o Aaron Greenberg, né? Falando na época lá do Hi-Fi Rush, né? E aí a galera começou a criticar ele aqui, chamando ele de mentiroso porque pegaram um tweet dele antigo falando que o Hi-Fi Rush, né? Quebrou tudo e foi um hit para os jogadores, né? E quebrou todas as expectativas e metas e tal. Não poderíamos estar felizes mais que a equipe da Team Gameworks entregou, né? Com uma surpresa incrível. Então, logo depois fechou o estúdio, né? Maravilhoso isso daí. Então, galera, assim, é bem complicado o que está rolando, né? Parece que, assim, a Microsoft tentou, talvez, eu não sei se é isso que está acontecendo, dar um passo maior que a perna, né? Comprou na Activision, por exemplo, gastou muito mais e agora está tendo que fazer diversos cortes aí, né? Fazer cortes em estúdios, enfim, né? Fazer diversos tipos de manobras aí porque tentou comprar muita coisa. Pode ser isso, parece muito ser isso, inclusive, né? Tanto que a gente teve o preço do Series S aí, logo em sequência. Enfim, é uma série de decisão meio esquisita. É por isso que, inclusive, na época eu falei lá que eu odiaria ver a From Software ser comprada pela Sony, por exemplo, né? E a galera, ai, não, é mais investimento, vai ficar melhor já. Mas tem esses pontos também, cara. Tem mais investimento, mas você tem aquele tratamento mais frio ali dependendo do estúdio, cara. Tudo bem que a Microsoft não é um estúdiozinho pequeno porque ela pertence a um estúdio bem grande, né? Mas se vendessem só a From Software, sei lá, ela seria um estúdio pequeno, então. Então, é complicado. Eu não gosto muito de ver essas aquisições, dependendo do que é, né? E hoje, principalmente, eu já mudei muito de ideia porque já teve aquisições e falei, pô, isso aí pode ser bom, isso pode não ser. Hoje a gente olha e fala, cara, eu prefiro que deixe o estúdio do jeito que está, né? A não ser que seja um estúdio que já está para fechar. Pô, vamos tentar revoltar o estúdio aí. Aí, menos mal, né? Mas nesse caso, é bem complicado e dá para entender a fúria dos jogadores, né? Muita gente falou da Tango porque, né? As cabeças grandes ali saíram da Tango. Mesmo assim, cara, mesmo se tenha saído, cara, não teve uma tentativa de falar, pô, beleza, esse cara saiu da Tango, né? Vamos tentar com a equipe aqui que tem uma experiência ainda, né? Vamos tentar fazer ainda um jogo, se der errado, aí beleza, a gente funde. Não é isso que aconteceu. Eles simplesmente fecharam a Tango. Fez o Rafael Rocha. Então, cara, muito bizarro. Muito bizarro isso aqui, né? E complicado o que está rolando aí com a Microsoft. Vamos ver qual vai ser o futuro, né? E se você apoia esse tipo de coisa, né? Saiba que você não está protegendo a sua marca que você gosta. Você, na verdade, está criando algo muito pior no futuro para ela. E é isso. Espero que você goste desse vídeo. Goste um abraço. Eu vou pôr até a próxima. Tchau, tchau.